Salve, salve rapaziadinha, aqui fala Rick E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês aqui no canal RickTV Bom rapaziadinha, a gente tá de volta agora E dessa vez eu tô com uma super novidade pra vocês A gente vai trazer gameplays aqui no canal E pra começar daquele jeito, que tal começar com GTA Moda História, né rapaziadinha? Como vocês tão vendo aí a minha tela já rapaziada Vamos jogar aquele Moda História que vocês já tá ligado do GTA V, beleza? Vou fazer aqui o prólogo com vocês, tá bom? A gente vai fazer tudo junto aqui Vamos zerar o GTA E eu vou abrir algumas lives no canal também rapaziada Então eu espero todos vocês, tá bom? Já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal A gente tá de volta agora bem mais forte Depois eu vou fazer um vídeo especial mostrando todo o PC que eu montei Beleza? Então eu já penso que você se inscreva aí Deixa o like, beleza? Compartilhe pros seus amigos E vamos pra cima rapaziadinha Aqui tá começando o jogo, beleza? Já bora que bora, dale que dale Compartilha pros amigos pra poder comprar a cadeira gamer Porque esse aqui não tá dando não, rapaziada Vamos ver aquele prólogo aqui Daquele jeito que você já tá ligado Aí do GTA V, tá ligado? Bora parceiro Os caras roubando o banco aí Bora parceiro, bora, 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 bora Que você tá ligado aqui que o bagulho é louco A mocinha aí com medo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai, vocês também, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora Ó, ó, ó Quase que pega no pé dele Tranca aí, parceiro, vai Será uma bomba aqui agora Cabum Rapaziada, deixa eu falar um negócio pra vocês Esse GTA V aqui Eu zerei ele no Playstation 3 Tô jogando no PC agora Que eu montei o PC agora Então já meio que sei o que é pra fazer aqui, entendeu Porque eu zerei o jogo no Playstation 3 Esse guarda aí apareceu Eu vi o teu face, eu lembro de você Você esquece mil coisas todos os dias Como é que você faz certeza que isso é um deles Eu já vi os olhos, ele é louco Ninguém é louco, eu acho Fique tranquilo É isso aí, amigo Você não tem que fazer isso Vamos lá Tem hora de griever depois Sim, você tem isso, certo Eu vou enviar as regras Eu vou enviar as regras Eles me respondem ao correio falso Eles me respondem ao correio falso Eu não estou sentindo para eles! Desculpe! Desculpe os perigos que te chamaram aqui! Nós continuamos indo em frente! Move! Estamos chegando! Não seja tão maluco como você olha! Fique em sua cabeça! Eu tenho uma janela! Vamos! Vamos! Vem daqui! Vem daqui ou sofrem as consequências! Move! 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 Não seja um idiota! Move! Vamos lá! Você não pode ter falado! Isso não foi na descrição do trabalho! Fala profissão! Nós nos trazemos para eles! mujer vai! O Daniel é superior! Vá! Vá! Receber pro atraso! Vá! Qual que vocêsmanam, que acha que está descrito do appretudo? Vá! Oh! Oh! Já foi tudo! Ninguém falou nada! Eita, não dá pra correr na neve... É, pode hanya conseguir correr na neve... Eu vou puxar esses�ori da noite aqui... Tá ligado? Da história, então vamos conferir aí A gente matou o caipira Aí eles vão lá e fazem o que? Ótima ideia, vamos jogar o cara pra fora do carro, é isso mesmo Tá porra Agora é hora da fuga, rapaziada Eu quero que vocês falam uma coisa, vocês preferem primeira pessoa assim? Primeira pessoa? Ou normal? Câmera normal assim Mano, eu acredito nesse bairro quando eu tenho o olho na ele Dá pra ver que eu não sou tão bom no volante quanto eu sou no tiro, né? O bicho é brabo no tiro É louco Vocês estão tudo bem? F*** Vamos lá, despegue o carro, ok? Nós podemos ir desse lado, com o chopper Não, ei Fique com o plano O que? Fique com o f*** o plano F*** F*** Tome Tome Eu acho que o... Esse é o Michael O Michael meio que deu um mole, né? Ele viu que o cara tomou um tiro de sniper e ele ficou aí pra tomar também Agora é hora do pai mostrar que ele tem habilidade Achei que era um de nós ali Chegou no bagulho, f*** Pra trás, pra trás, pra trás Pra trás Ah, o maluco correndo no meio da neve lá Tomou uma bala, cê viu? Pum Rapaziada, já lembrando, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal Pra dar aquela fortalecida de cria O Michael Nem sempre foi um bom marido Nem sempre foi um bom cidadão Ele não teve uma morte heróica Mas ele era um homem Nosso Senhor foi crucificado com dois ladrões Então talvez Nós devêssemos julgar Não devêssemos julgar o Michael Nascemos no pecado E morreremos no pecado Nesse quesito, o Michael Era igual a todo mundo O Michael aí, tá vivo O Michael tá vivo E os caras lá enterrando o Michael E o Michael tá vivo E assim começa a nossa aventura No Grand Theft Auto Demorou Mas finalmente vai sair os videozinhos no canal Grand Theft Auto 5 Olha o homem aí Que tava morto Que cê estava enterrando E o seu filho, James Ele é um bom filho Ele é um bom filho Ele é um bom filho? Um bom filho? Por quê? Ele ajuda os pobres? Não Ele se senta no arco todo dia Smolando dopa e foda E ele joga aquele jogo E se isso é o nosso padrão Então não é que esse país se escrava E o que você? O que eu? Quando o Michael era jovem Ele já tinha ido pra cadeia duas vezes E você considera eles Acredito Estas eram as oportunidades que eu tive Pelo menos eu tomo E onde essas oportunidades Te trouxeram, Michael? Eles me pegam F*** aqui O final da rua Com uma grande casa E um filho semuí E eu estou contando com você Porque ninguém mais não me dá uma f*** Oh, eu vivo um sonho, baby E esse sonho é f*** É f***ing f*** Deixa tudo sair Acho que eu só fiz Ah, ele tá na terapia, né rapaziada? Uma musiquinha rapaziada Cê é louco Muito pica, mano Casalzinho ali, ó Quase atropelou as meninas Os marombinha Os marombinha A gatinha aí, deitada O povo tudo aproveitando na praia E o Michael só andando Andado como morto O policial discutindo com o morador de rua O morador de rua Caindo E o Michael passando Olhando pra ele Acho que eles ainda não se conheciam Nessa parte aí É, acho que eles ainda não se conheciam É, acho que eles ainda não se conhecem É, acho que eles ainda não se conhecem É, bom ver a casa, amigo Aprende Aquela moral Arroba GoRick12 É, tá legal Você é legal É legal É legal O que é, amigo? É, amigo É, amigo Esse é o Chimione Esse chão É, porra Aí a gente já vai pra... Já pra... Vai! Desculpa gaguejar aqui, a gente vai pra parte do... Do Franklin Aí Rapaziada Rapaziada Particularmente Eu prefiro o brancão, tá ligado? Esse carrão aqui ó Esse carrão aqui ó Esse carrão aqui ó Só um chão Oh, você tá chato com o drop-top, hein? Eu posso ser Tudo bem, cara, isso não vai te fazer ir mais rápido Desculpa me no microfone, eu estou movendo Oh, é assim, cara? Right up here, homie I'm about to go nice and slow For your bitch ass Fine Da pra ver que eu sou tão bom No volante, quanto eu sou no tir, né? Mas Simeon não vai me botar o meu pé aqui Homie, cara Se você precisar de um pão, eu posso te atrapalhar com JB's tow truck Isso não tem glamour, mas é dinheiro pra ser feito Então ele e a Tanya possam fumar crack em peixe? Homie, eu sou bom Ei, cara Nós estaríamos fazendo Simeon esse serviço Se nós não testarmos essas ruas Ele nem vai saber se eles são bons Se nós não tivéssemos para o brinco Haha, você me sentiu? Right, homie Right Right Right, right, there What? I can hear you Up here, through the studio Let's show these movies, people, how we do What the fuck? Oh, oh, nós filmamos isso Ah, aí você me quebra, né? Você entra na frente do carro assim Exatamente Yeah, um pouquinho o que você quer dizer Simeon Come on, Rete Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh Toma Fogo com a minha, não BUDE . 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 .This meant to be your쪽! . . . . . Qualquer coisa que você diga! Bora meu filho, bora, bora! Eu vou fazer uma retirada, rapaz! Que maluco! É o Depositório União! O carro meu cheio de sangue, ó! Detalhes, detalhes, detalhes! O que é, bora! Eu deixo algo flotar na sua assa! Ah, eu não sei se essa brincadeira funciona, rapaz! Ah, porra! Ah, porra! Uma vez! Que maluco! Hummm, foi mal aí, carinha! Foi mal, carinha! Pô, esse lixo aqui me molhou, hein! Gatinho! Os caras estão aqui, velho! Meu Deus! Sai! É aqui, é aqui! É nada! Não! Ah! Porra! A Cragolândia! E aí, GG, é easy! Tá vendo? Mas... Não! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto